Estou com muita fome. É uma delícia, cara. Para todos os brasileiros. O Rio de Janeiro continua lindo. Então temos que falar só português. Eu penso que em um ano vou falar português. Agora não, não, eu não falo. Você está falando português? Eu tento falar, mas não falo bem. Eu quero sambar. Eu quero sambar na praia. Eu quero comer pão de queijo. Eu quero comer brigadeira também. Bom dia. Foi lindas do meu coração divinos, maravilhosos e vitaminados. A lua está linda. Eu quero ir pra mim. Eu quero ir pra mim. Eu quero ir pra mim. E aí